E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro, e o vídeo de hoje continuamos a nossa série de LEGO Star Wars, a saga completa, fazendo aqui os Challenges, ou os Canisters, como vocês queiram falar. Vamos aqui com o Mano Darth Vader mesmo, não tem problema tá, você pode ir com qualquer um, eu só vou escolher o Darth Vader, eu curto mais o Darth Vader, não queria falar nada não. Então vamos já começar aqui pegando todos os Items, e já vamos lá com o Mano R2-D2, não, ele não dá conta de passar, já tem alguém que dá conta de passar ali, disse pra mim, não, não, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente então. Ah, vocês não atiraram em mim seus malditos. Nossa, chega aqui, deixa eu usar o C-3PO aqui como escudo então, deixa eu usar o C-3PO como escudo, fica aí C-3PO, isso brother, é nóis. Agora eu posso passar, agora dá, ó, quase que não deu alcance ainda, esses malditos. Sai cara, só um robozinho mexendo ali na telinha, velho, não tem nada aqui pra vocês. Lá vão os caras atirarem em nós de novo. Ah, nossa, morri lindamente. Toma, 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 toma. Não vai parar de chegar a gente, eu não vou parar de atirar. Seus malditos. Vou montar o canhãozinho aqui pra gente conseguir fazer a boa, né galera. Ligar o R4-P17. Agora a gente consegue empurrar aqui, pra gente passar ali pela portinha. Aê, montei antes dos caras chegarem. Aê, tchau, 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 tchau. Tchau, trouxões. E aí, eu sou o chefe de vocês, para de bater em mim seus malditos. Agora não pode atirar em mim, eu sou o robozinho. Não atirei em mim, galera. Tô aqui de boa. Nossa, os caras vieram até aqui? Caraca. Primeira vez que eles vieram até aqui. Se bem que das outras vezes eu matei todos. Agora vai ter a boss fight. Vamos pegar aqui a paradinha e morrer louco na mente. Eu não consigo pegar essa paradinha sem falecer, galera. Não sei porquê. Toma, maldeta. Tá, tem que usar ele aqui. Pra gente fazer a boa. Vai, cara. Nossa, apertei errado. Morre. Toma. Eu tenho que botar errado, galera. Deixa eu ligar aqui de novo. Vai se ferrar, trouxão. Dá umas porradas nesse maldito. Mais uma. Ó, última, última. Ainda bem que tá bem rapidinho aqui pra eu acessar o R2. Eu vou chamar todos de R2, galera. Vocês sabem o que eu tô me referindo. Vocês sabem o que eu tô me referindo quando eu falo R2, né? Tá, caiu uma paradinha ali, galera. Mas a gente pode usar o mano R2 aqui, ó. Pra se ferrar louco na mente. Então, vocês puderem observar aí. Esse aqui ele não vai conseguir pular, né? Ah, cara. Ele devia ter vindo com o Boba Fett. O Boba Fett ia conseguir fazer a boa. Vou passar o C3PO lá do outro lado, então. Esse cara aqui ele não entra. Louco na mente. Vou pegar o... O mano C3PO lá pro outro lado. Por que que tu destransformou essa, maldito? Ah, cara. Vai, atira em mim, maldito. Toma. Vai, atira. Troxa. Tchau. Deixa eu ver se não... Não dá altura, cara. Que mancada. Que mancada, velho. Esse destransforma, na verdade. Deixa ele aqui. Vamos ver se ele liga a parada. Ah, tem que deixar ele mais perto. Achei que deixando em qualquer lugar ali ia fazer a boa. Beleza. É que como das outras vezes eu vim com o Boba Fett. Eu já pulei isso tudo, né. Mas agora... Como a gente tá sem Boba. Não. Não. Mostra ali, cara. Mostra a identidade ali, velho. Já tava aberto? Não sei se já tava aberto. Se já tava, eu não tô ligado. E a gente vai... Não tem nada aqui em cima. Acho que ativei à toa aquela ali. Mas tudo bem. Ah, não. É aquela ali mesmo. Sai da frente, cara. Que bicho chato. Ah, não. Perdi a carona. Vamos esperar um pouquinho, galera. E aí, como é que tá a vida? Mãozinho? Tô se alimentando direito. Fazendo a quarentena aí de boa. Ah, tu foge, né, maldito? Agora sim. Agora sim. Já vamos acionar aqui. Na tranquilidade. Tu vai fugir, trouxão? Acho que aqui dá pra pegar com a R2 sem morrer, galera. Aí. Viu? Estrategia. Sai. Para de atirar em mim, esse maldito. Tá, aqui tem em frente a ele. Não tem muita escolha. Queria montar antes do cara atirar em mim, esse maldito cara. Eu odeio esses caras. Minha nossa. Como eu odeio esses bonequinhos aqui que aparecem do nada. Cara, só falece, velho. Que vocês são chatos. Caramba. Minha nossa. Deixa eu montar a paradinha aqui, brother. Já vou montar tudo, rapaziada. Porque vocês sabem como é que é, né? Vou deixar tudo pronto aqui. Acho que aqui a soltura tá bom. Aqui a gente pode subir. Na tranquilidade. Olha o meu segundo player me empurrando louconamente. Não sei por quê. Maldito, eu consigo pular direto? Não, não consigo pular direto. Aqui eu consigo, beleza. Tudo afeito. Vai ser assim mesmo. Não dá pra entender, galera. Não dá pra entender. Segundo jogador, em vez de ajudar, só atrapalha. Cadê o maldito? Morre. Morre. Ah, tu foi pro outro lado, seu trouxones. Vai tomar vaporzinho na cara. Toma. Toma. Voltou, é trouxa? Agora o meu personagem, o segundo player, virou o R2. Beleza, né? Tudo que a gente tá precisando é de um R2 agora nesse momento. Para de se transformar em Darth Vader. Eu não sei quem é quem. Tá, agora sim. Sai da frente. A última, galera. Eu prometo. Já tá acabando. Já tá acabando o fight. Vem cá, cara. Não foge de mim, cara. Vem cá, morreu louco na mente. Seu maldito. Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa. Tchau, trouxão. Agora tem a luta ali com os camaradinhas. Vai lá, galera. Atire em nós. Vai lá, galera. Eu tenho que ir, eu acho, né? Nunca lembro dessa coisa. Eu posso... Ah, já posso fazer a boa aqui. Então, tchau pra vocês. Não vou nem perder tempo. Sai daqui, cara. Bicho chato, velho. Ah, era eu. Caraca. Eu achei que eu era o outro. Me enganei. O que são eles são tão parecidos? Sai daqui, seu maldito. Galera, aqui vocês não podem matar o Darth Vader antes de pegar os minikits, né? Então, toma cuidado aí na quantidade de morte. Pra vocês não acabar eliminando o Darth Vader antes de pegar os minikits. Agora sim. Sai da frente. Eu vou pegar o meu minikitzão aqui. Ae, cumpade. Guys, eu vou ficando por aqui. Não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos. Inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã, que tem mais séries e vídeos aqui no canal. Fico por aqui. Valeu, até mais. E fui. Fui. Fui.